Para que a gente conheça você, quem é a Amanda Pereira? Veio de onde, nasceu onde, mora onde? Eu nasci aqui em São Bento, né? A minha infância eu passei aqui em São Bento. Aos 17 anos eu fui embora para São Paulo, passei 10 anos lá e retornei à minha cidade. Sempre morei ali na região da Rua Nova, com meus avós, fui criada boa parte da minha infância com meus avós, que foi uma das pessoas que sempre me levou para o lado político, meu avô sempre gostou de política, de acompanhar e fazer parte. Então esse meu desejo de se envolver na política já vem da minha família. Quem eram os seus avós? Meu avô, ele se chama Zezinho da Máquina, se chamava Zezinho da Máquina. Trabalhou muitos anos na prefeitura, minha avó também era funcionária pública, trabalhou no Estásiqueira. Gostavam de política então? O que levou você a entrar na... Quando é que você decidiu, eu quero ser candidata? Eu sempre gostei de política, mas eu tinha um certo receio em me envolver, né? Por a política ser um pouco complicada e o pessoal acabar levando para o lado pessoal. Então eu sempre gostei de política, mas eu tinha medo de me envolver a fundo por conta da minha profissão. E aí na campanha para presidente eu acabei me envolvendo mais. E aí veio o desejo de me envolver em política, porque eu procurava um candidato que protegesse as mesmas bandeiras que eu. E eu procurava e não achava. E aí foi quando veio um convite, né? E eu fiquei meio abalançada. Como você estava falando? Porque muita gente não se envolve na política. Hoje, para quem tem caráter e tem medo de se envolver em questão, vamos dizer assim, como que eu digo, do falatório, de levantar calúnia. Então a gente que tem uma família tem um certo receio. Uma pessoa de bem hoje tem medo de se envolver em política por conta disso. E aí eu pedi a Deus que Deus me mostrasse realmente, e era um plano de Deus, pedi a confirmação e esperei em Deus. Então eu acredito que se Deus permitiu chegar até aqui, é porque vai dar tudo certo.